A pesquisa Quest monitorou as menções sobre o ataque de Elon Musk à justiça brasileira nas redes sociais. Vamos então ver esses resultados. Cadê? Temos aqui, vejamos aqui, ó, percentual de menções geral, tá? E o percentual de menções fora do X, fora do Twitter, ó. 68% o total de postagens, né, a maioria contra 32 de críticas a Elon Musk. Então a gente tem 68% com críticas ao Supremo Tribunal Federal e 32% criticando Elon Musk nessa parada. E o que a gente tem aqui também, ó, fora da rede social X, do bilionário, as críticas ao... Como disse, tá? Minha informação, meus queridos. Aí, pronto. As críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal são predominantes. 63% das menções contra, 37% de críticas ao empresário. Então vejam aqui de que maneira isso aparece pra gente, né? A gente tem sempre uma maioria de críticas ao Supremo Tribunal Federal, não é, Deborah Bergamasco? E uma minoria de críticas a Elon Musk. Ou seja, uma maioria, uma maior parte dessa galera que foi ali pesquisada, ou ao menos das impressões que o pessoal da Quest levantou sobre esse assunto, são de críticas ao Supremo Tribunal Federal. E os parlamentares, hein, vão surfar em cima desse assunto. Principalmente aqueles que criticam as ações do Supremo. Você conseguiu ver, Deborah? Eu tô vendo você com o olhinho meio... Conheço, meus amigos. A Deborah tá assim, ó, vendo as informações, com aquele olhinho espremidinho, porque ela tá sem óculos. Você conseguiu ver, minha querida? Mas você entendeu que a maioria é de crítica ao Supremo, né? Ai, Elisa, sempre flagrando, né? Eu sou míope e aí tô sem óculos mesmo. Tô, consegui sim, porque eu prestei atenção na sua bela voz e nas suas informações. Não, isso é papo de aluno na sala de aula, né? Quando não sabe o que a pessoa disse, não, a sua bela voz já me dominou e tudo mais. Não, não. E olha só, a equipe também me mandou aqui no WhatsApp. Maravilhosas. Sim, nós temos. Muito obrigada. Olha, o interessante disso tudo é que eles fizeram esse monitoramento do embate, mas a gente tem que avaliar em qual arena foi essa discussão. arena foi na rede social, né? Então, nessa arena de rede social, nessa arena do próprio Twitter, nessa arena do próprio X, né? Olha, fora do X, também, as críticas ao STF também são maiores, um pouco menor em relação a dentro do X, né? Ao geral. Mas está representando, está refletindo aí uma percepção da população em relação a esse debate. Porque também, né, Elisa, quando você coloca, o que vem reverberando? Vem reverberando especialmente o argumento de liberdade de expressão. E, é claro, assim, num primeiro momento, assim, à primeira vista, quando você fala em qualquer tentativa de restringir a liberdade de expressão, é algo realmente muito grave, é algo realmente que precisa, que a sociedade precisa estar atenta e que bom, né? Que a sociedade está preocupada com isso. Agora, um argumento muito defendido pelo Supremo Tribunal Federal é que liberdade de expressão não é liberdade de ataque, não é liberdade de cometer crimes nas redes sociais, por exemplo. Agora, é interessante porque dá para perceber que a repercussão maior, que ganhou mais voz e que talvez por isso esse resultado tenha atingido mais a população, é a repercussão da direita, que repercutiu muito mais. A narrativa da direita em defesa de Elon Musk em críticas ao Supremo Tribunal Federal foi de uma gritaria generalizada, foi muito grande e parte da imprensa também fez críticas a possíveis excessos do STF. Então, foi algo que realmente reverberou. Se você for olhar, até pelo que a gente noticia, Elisa, a esquerda, membros do governo, inclusive, tentou se manifestar, mas foi de uma maneira muito mais branda, muito mais tímida, enquanto a direita e a defesa de Elon Musk fez um carnaval, dominou a imprensa, dominou as redes sociais, dominou mais uma vez esse discurso e essa narrativa. E o resultado está aí. Olha aí a percepção da população dentro e fora do X. É isso, é muito interessante a gente ter esse olhar de como se movimentou esse assunto dentro da rede social, que é o cantinho esquerdo, e fora do X, que é no cantinho direito. E nos dois ambientes, a maioria é de críticas ao Supremo Tribunal.